Sabe que é um ano que houve as eleições autárquicas? Sim. Depois disso já notou alguma diferença? Ah, sim. Aqui, onde é morro? Sim. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Ah, sei. Não lembro. E o Presidente da Júmeda da Pretozinha? Não sei. Acha que houve alguma diferença? Nota alguma diferença? Não, vamos notar depois. Acho que durante as eleições, como sabemos, toda a gente, todos os eleitorados querem fazer alguma coisa. Vamos ver se vão cumprir aquilo que disseram. Vamos ver. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Não. Não. Estou fora da política de Sintra mesmo. E do Presidente da Junta aqui de Rio de Janeiro? Também não. Não. Estou mesmo fora do assunto. Sabe que há um ano houve as eleições autárquicas. Notou depois disso há alguma diferença aqui em Rio de Moura? Eu não sou residente aqui em Rio de Moura, mas... Acho que não. Não notei. Não notei. Se fossem visíveis as mudanças, se calhar teria reparado. Se fossem realmente importantes. E se houve mudanças, repararia. Eu que não sou daqui, notaria isso. Visto que eu já morei aqui, já fui residente aqui, mas de momento estou noutra zona. Pronto. É o que eu noto. Não note muita diferença. Para mim em Rio de Moura já há muito tempo que não note diferenças aqui. Dizendo assim... E sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? De momento... Não sei se... Mãe! Se é... Dona Paula. Dona Paula. Não sei se é um Presidente ou se é uma Presidente. Mãe! E o nome do Presidente da Júlia de Refreguesia aqui em Rio de Moura? Júlia do Presidente da Refreguesia de Rio de Moura. De momento não estou atualizado de quem é. Não sei se... Antes era a Edith Estrela, não era? Supostamente. Não é? Senhor, estou-me a quero... Sabe que houve eleições autárquicas à hora? Estou parecinhas. Não, não sei se é uma coisa, não sabia. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Acho que se acha. Qualquer coisa se acha. E o nome do Presidente da Júlia de Refreguesia de Rio de Moura? Acho que eu mesmo. Não sei. Sabe que houve eleições autárquicas à rua? Sim, sim. E acha que houve alguma modificação aqui em Rio de Moura? É, para modificação, acho que até para melhor, não ficou pior. Não, para mim não. Para mim, quanto àquilo que eu tenho necessitado da Junta, acho muito bem. Está muito bem assim. Não quer dizer que não estivesse muito mal antes, mas agora sinto que está bem. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? É Alexandre Bruno de Parreira. Ai, ai, da Câmara? Brasil Horta, ai, agora pensei que era aqui do Flávio de Júlia. O Presidente da Junta, o nome é? Alexandre Bruno de Parreira, por isso é que fui logo para o Presidente da Junta. Aqui em Rio de Moura, achou depois disso de Alante para cá alguma modificação? Não, não vi nada. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Sei, é... como é que ele se chama? Tem um nome assim um pouco diferente. Ai, agora já não me lembro, mas sei. Não me lembro, olha, para gosto de uma memória. E o nome do Presidente da Junta da Freguesia, de Rio de Moura? Não, da Junta da Freguesia não conheço, não sei. Houve eleições autárquicas há um ano atrás. Sim. E que mudaram de mão a Câmara. Isso aqui em Rio de Moura notou alguma modificação? Se não tem alguma modificação? Tens há um ano atrás? Pouco, muito pouco. Ou nada. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Basílio, eu acho. E do Presidente da Junta, aqui de Rio de Moura? Sei, sei bem, mas... Eu... No momento não me lembro, mas sei bem, é o nome dele, sei. Sabe que houve eleições. Sim. Aqui em Rio de Moura notou já alguma diferença? Nada, cada vez piora. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Basílio Hort. E o Presidente da Junta da Freguesia de Rio de Moura? Não sei, nem o conheço. Notou desde lá, desde... Diferença, não. Alguma diferença? Até agora, não. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Basílio. Certo? Não. E o nome do Presidente da Junta da Freguesia de Rio de Moura? De Junta, não sei. De Junta, não sei, estou-te sincera. Sabe que houve eleições de Altarquins há um ano atrás? Sim. E o nome do Presidente da Junta da Freguesia de Rio de Moura? Bruno Perreira. Sabe que há algum ano houve eleições autárquicas? Sim. Aqui em Rio de Moura, notou alguma diferença? Nenhuma. Não tem nada. E sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Agora não sei. Me interessa também. E o nome do Presidente da Junta da Freguesia de Rio de Moura? Também é novo, também não sei. É verdade, não estou a mentir. Sabe o que houve eleições de Altarquins há um ano? Aqui em Rio de Moura, notou alguma modificação desde... Se houve alguma modificação, na verdade, vai continuar a ser a mesma, amigo. Vai continuar a ser a mesma coisa. É farinha do mesmo saco. E sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? É, senhor, é fundador do Sintra. Para mim é fundador do Sintra. Então como é que é? O nome do Presidente da Junta da Freguesia de Rio de Moura? O nome não sei. Só conheço a cara, o nome não sei. Não diz nada. O nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Não. E o Presidente da Junta da Freguesia de Rio de Moura? Não, eu ainda gosto muito de que o Sintra. Cifras nenhuma, está tudo igual. E sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Ah, agora não, agora já não me lembro. Quando era ao Ceara sabia, agora acho que não é. E o nome do Presidente da Junta da Freguesia de Rio de Moura? Ah, isso ainda muito menos porque eu nunca fui à Junta da Freguesia e não precisei. Sabe que houve eleições autárquicas há um ano? Autárquicas há um ano? Já foi há um ano. Já. Parece que foi ontem. Sim, sim, sim. Bom, sentiu alguma modificação aqui em Rio de Moura? Eu já ouviu a draco. Algumas. Não muitas, mas algumas. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Sei. Quem é que lhe recordar? Como é que lhe se chama? Por acaso sei. Até lhe conheço. Mas de repente agora não me estou a lembrar. E o nome do Presidente da Junta da Freguesia de Rio de Moura? Esse não sei. Conheço? Já falei com ele. Não tenho aqui o nome dele. Sei que é o leitor, não sei o nome. Mas não sei o nome. Houve eleições autárquicas há um ano atrás. Sim. E aqui em Rio de Moura, se sentiu alguma modificação? Eu vejo a pena da mesma. Sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Não. Não sei. E o nome do Presidente da Junta da Freguesia de Rio de Moura? Ai não, eu sabia o outro e este não sei. Eu não sei nada disso. É o político para mim. Está tudo dentro do mesmo saco. E está todos ao rio. Não vale nada. Houve eleições autárquicas há um ano. Sei, sei, sei. Aqui em Rio de Moura, desde então, já notou alguma diferença? Não, também não notava antes, não noto agora tão bem. Isto é tudo a mesma coisa, é tudo na mesma. Entretanto, outros que venham tão bem, é o ramo, ramo do costume. Apesar também não tenho grande conhecimento do que se passa, do que há pecado de culpa própria, é um facto. Mas olha, isto vai andando. Vão desandando. E sabe o nome do Presidente da Câmara Municipal de Sítio? Ah, eu sei. É já bastante difícil. O que é que eu diga? Eu não me lembro, porque era um do terceiro S. Era o S. Depois que passou-se, voltou-se, bandeou-se concretamente para o PS e está ali. Agora não me lembro o nome, mas a capitulinha já... Quando chegar ali já lhe grito qual é o nome. E o nome do Presidente da Ajuda da Freguesia da Remora? É que eu não fico sem. É um rapaz assim, um bocado muito rápido, eu não fico sem. Mas ali, ali sou, sou, sou de uma altura. De qualquer forma, agora em relação ao da Câmara, quando ele andou aí nas eleições e ouviu fazer, de facto, não é bem promessa. Tinha conhecimento de certas situações e tal, e dizia que fazia. E logo ontem, já está aqui um homem que, em princípio, revela o que está a tomar conhecimento de muitas situações para não estar a resolver, até não sei se a resolver, mas o indivíduo que tem assim um bocado, um bocado, do outro lado, da capuz, da política já há tantos anos, ah, eles já devem andar a volta à situação, ou às pessoas, tratatá, não sei o que, não sei o que mais, para dar aos ninhos, mas até posso estar a ser algo injusto, porque não tenho grande conhecimento por isso, por isso, por isso.